Olá gente, eu sou a Adriana Sanches aqui do canal Prosperidade e Sucesso pra Você. Hoje eu estou com a Priscila Lema, grande estudiosa pesquisadora de sucesso. Fala pra mim, o que você acha que falta? As pessoas chegam pra você e falam, Priscila, eu quero ter sucesso, eu quero ter prosperidade. Mas o que é sucesso? O que é prosperidade? Bom, nessas minhas pesquisas eu percebi que sucesso é uma coisa assim, muito grandiosa e muito ampla. A pessoa pra dizer que ela tem sucesso, ela tem que ter amigos, ela tem que ter uma família feliz, ela tem que ter felicidade, ela tem que ter satisfação e também dinheiro, com certeza faz parte. E as pessoas às vezes elas pensam, quando você fala sucesso, prosperidade, elas pensam só no dinheiro. Sim, mas uma pessoa que não tem uma família feliz, não tem saúde, não tem energia pra fazer as coisas, pra correr atrás do que ela quer, ela não pode se dizer uma pessoa de sucesso. O que exatamente a pessoa tem que fazer pra chegar lá, pra ter sucesso, Priscila? Pra pessoa ter sucesso são alguns passos que ela tem que seguir, mas o primeiro é acreditar que ela pode. Muitas pessoas ficam receosas, será que eu posso, será que vai dar, será que eu consigo? Vai e faz, não pensa muito não. E se comprometa com o seu sucesso, com a sua mudança, independente do que os outros digam. Se comprometa e se apaixone por isso. A pessoa tem que ter uma meta, se ela tem uma meta e ela é apaixonada pela meta, pelo objetivo, ajuda. Exatamente, ela tem que saber exatamente onde ela quer chegar. Algumas pessoas me dizem, ai Priscila me dá um conselho pra eu encontrar um emprego dos sonhos. Ai eu pergunto, e qual é o emprego dos sonhos pra você? Ai a pessoa olha pra cima, olha pro lado e fala, não sei, ela não sabe o que é o emprego dos sonhos, então como que ela vai encontrar? É verdade. Você quer ter sucesso, você quer alcançar coisas, metas, objetivos na vida, mas às vezes tem uma vozinha ali que fala, ah você não vai conseguir.